Entre o tempo e o destino Um caso antigo, um elo, um par Que pode acontecer, menino Se o tempo não passar Feito essas águas que subindo Forçaram a gente a se mudar Que pode acontecer, meu lindo Se o tempo não passar O tempo é que me deu, amigos E esse amor que não me sai Que douram os campos de trigo E os cabelos de meu pai Faz rebentar paixões Depois se nega as criações E assim mantém A vida Que acontecerá Aos corações Se o tempo não passar O tempo é que me deu, amigos E esse amor que não me sai Que douram os campos de trigo E os cabelos de meu pai Faz rebentar paixões Depois se nega as criações E assim mantém A vida A vida Que acontecerá A vida Aos corações Se o tempo não passar Não mata o meu amor Não mata o meu amor no fundo Porque tenho amizade nele Que já faz parte do meu mundo Do tempo entre eu e ele A vida A vida A vida A vida A vida A vida E a vida A vida A vida E a vida A vida